Sinto dor Ao ver que você mudou tanto Preciso saber o porquê E aprender que nem que falem Nem que te calem Você é muito mais do que a tempestade Que Deus te dê coragem Ninguém mais Quem de nós Com própria voz Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Não E alguém de nós Com própria voz Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Existe esperança, corpo e sangue Que há muito impõe uma chance É só você acreditar e não temer As horas passam e o tempo traz De volta à integridade Matando a saudade No coração No coração Virtudes Ideais Quem de nós Com própria voz Com própria voz Com própria voz Vai dizer a verdade Custe o que custar Não vai mentir Nem que vá embora Custe o que custar Não vai mentir Nem que vá embora Eu continuarei a te esperar E nem que vá embora Eu continuarei a te esperar Conte o que custo 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 o que cust Tchau, tchau. Tchau, tchau.